Fala pessoal, muito boa noite, aqui é o professor Magno Holanda, vamos comentar um pouco sobre o tema não abra mão do presente, do momento presente, mas antes gostaria de convidar o amigo ou amiga a inscrever-se aqui no canal, clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, fazer seu comentário, colocar aqui sua dúvida, indicar seus amigos caso você goste do vídeo, tá bom? Então vamos lá ao assunto, veja bem, na sociedade atual, o desenvolvimento que nós temos, desenvolvimento capitalista, desenvolvimento do ego e assim por diante, então as pessoas elas trocam de tempo, saem, vivem mais em função do futuro do que do presente, tá? Claro que isso não é uma virtude unicamente da sociedade atual, mas hoje a coisa tem se expandido cada vez mais, tem evoluído e tem causado danos emocionais para a vida das pessoas, as pessoas estão cada vez com mais distúrbios emocionais, certo? Então um dos grandes distúrbios emocionais que acontece, que ocorre nas pessoas, é a virtude de viver em outro tempo, em outro lugar, em outras pessoas, ou seja, nunca está, aqui, certo? Aqui consigo, aqui no seu tempo, aqui com as pessoas que, com quem está convivendo, certo? Talvez não se sinta feliz com a sua realidade de hoje, com as pessoas que a cerca, com a profissão que tem e assim por diante, mas aí você precisa buscar melhoras, fazer outras escolhas, trilhar outros caminhos, viver outras experiências, sem que seja necessário você viver um outro espaço que não é o seu, uma outra experiência de fé que não é a sua, um relacionamento que não existe, certo? E assim por diante, viver em outro lugar, em outro tempo com outras pessoas, tá certo? É tipo uma fuga de sua realidade, isso não é bacana pessoal, não é bacana, não é interessante. Por exemplo, você pega a questão dos estudantes, é uma loucura, os caras estudando, feito louco e sem experimentar a vida que eles têm. Eu sou a favor do que se estude, que se esforce, que tenha metas, objetivos e dedicação, mas desde que você não abra mão em sua vida presente. Você tem que ter momentos de lazer, momentos com os amigos, momentos com os familiares, momentos para você. Você tem que saber se planejar, fazer a coisa com eficiência, não só o estudo com eficiência, mas viver com eficiência, viver com felicidade, não viver em sacrifício. Para tentar ser feliz depois que conquistar as coisas, já na idade avançada, quando está cheio de doenças e agora vai gastar o dinheiro que conquistou nessa vida que não viveu. Outros vivem dentro das religiões, se equivocando em algumas aplicações da sua fé, porque vivem em função, isso é um fato histórico até, de hoje, vivem em função do céu, do céu, um lugar após vida. Eles sacrificam a vida atual, a vida presente, para viver numa coisa que será depois que eles morrerem. E esqueceram de que a frase que Jesus disse foi, o reino de Deus está aqui e agora. Então você tem que esperar que você vá para o céu que você escolheu ir. Mas viva ele a partir de agora. Viva o reino de Deus nesse momento, tá bom? Não vá viver na sua imaginação, lá para frente. Você pega a boa parte dos relacionamentos em que as pessoas estão mal resolvidas, então está com uma pessoa, mas com a cabeça em outra. possível que está havendo um tipo de flerte, ou em alguma pessoa lá do passado, com algum relacionamento mal resolvido e assim por diante. A maioria das pessoas tem esses dilemas. Então vive-se com esses problemas emocionais, essas angústias, mas em função dessa escolha que você faz de viver uma vida que não é sua, que não te pertence mais, ou que não vai te pertencer nunca. Não adianta ficar imaginando-se rico, certo? Quando você não é rico, você tem o direito de sonhar, de ter ambição, de correr atrás, sabe? Mas viva a felicidade do momento. É utopia você viver a felicidade de uma perspectiva, de uma possibilidade, principalmente quando essa possibilidade está distante. Entendeu? Isso não é bom, não é saudável para você. Fica aqui a dica, tá? Se gostou do vídeo, por favor, dá o like aí, indica para seus amigos. Abraço, tchau pessoal.